Usuários de redes sociais são bombardeados com pedidos de amizade, de perfis, para fazer parte do chamado jogo do tigrinho. Por trás da aparência de um jogo de azar, os perfis utilizam dados do usuário para aplicar golpes. Basta estar conectado para que convites apareçam. Que é sempre com a foto do tigrinho, eles seguem, não tem nome, não tem data, não tem seguidor, é só incentivando a jogar mesmo. Os incentivos a baixar o jogo ainda chegam de outras maneiras. Através de link, né? Pelo celular, eu baixei o link e joguei. Hoje em dia a internet está facilitando ainda mais que você faça isso sem precisar necessariamente para uma casa de apostas. Nas últimas semanas, usuários de redes sociais têm percebido um aumento na frequência de solicitações de perfis com nomes estranhos e imagens de tigres. O objetivo é atrair jogadores para as versões derivadas de um aplicativo criado por uma empresa de tecnologia de Malta, que no Brasil ficou conhecido como jogo do tigrinho e foi proibido no ano passado por ser um jogo de azar. Atualmente nós estamos em um processo de regulamentação e estruturação de uma indústria de jogos eletrônicos, jogos online, em que o jogo do tigrinho, também conhecido como Forte um Tiger, é um dos objetos dessa regulamentação, dessa legalização. No entanto, na situação atual, caso quem ofereça esse jogo do tigrinho não esteja se acordando aos dítames legais, ao que o Ministério da Fazenda e a lei propõem em relação a essa atividade, não estão promovendo uma atividade ilícita. Essas versões pedem informações pessoais, como e-mail, CPF, dados bancários, que podem ser usados para outros fins. Então ele pode direcionar um ataque via mensagens de WhatsApp, SMS, e-mail, e aí a partir do momento que você pega uma pessoa que está mais desligada e, sei lá, clica em algum link que chega para ele por um desses meios de ataque, de um desses vetores, aí a partir desse momento ela pode ter uma malware instalada dentro do seu smartphone, no seu computador. Além dos riscos oferecidos pelo roubo de dados, como acontece com outras modalidades de golpes, esse tipo de jogo online pode levar à perda de grandes volumes de dinheiro de forma voluntária. Isso porque ele funciona em uma dinâmica que alimenta a esperança de que o jogador pode ganhar na próxima rodada. Uma ideia que é reforçada por personalidades da internet. Eles priorizam os jogadores, entram lá, fazem o depósito mínimo de 30 reais e bora jogar e forrar muito aí. Nesta semana, a Polícia Civil de Alagoas realizou uma operação com o objetivo de combater a prática ilícita do jogo do tigrinho. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em casas de influenciadores, acusados do crime de estelionato por incentivar seguidores a baixar o jogo. Em nota, a Meta, responsável por Instagram, Facebook e WhatsApp, informou que trabalha para limitar a disseminação de spam porque não permite conteúdos que possam enganar os usuários e recomenda que as pessoas denunciem perfis. Os jogos e as apostas são meio de entretenimento, ou seja, você joga ou você aposta para se divertir, para passar o tempo, para ter um momento ali de diversão. Não se vê os jogos como uma forma de rentabilidade, não se vê os jogos como uma forma de enriquecimento, uma forma de se sustentar. Isso é uma visão equivocada que traz problemas relativos à falta de jogo responsável, que é a boa relação entre o jogador e a plataforma.